O governo paraguaio anunciou nesta sexta-feira que a empresa Petrolivre Estatal voltará a reduzir o preço de dois dos combustíveis mais consumidos no país, em uma tentativa de acabar com os bloqueios rodoviários que já completaram cinco dias. O ministro do interior paraguaio, Frederico Gonzalez, disse em entrevista coletiva que a Petróleos Paraguaios reduzirá a partir de segunda-feira em 500 guaranis ou 0,072 dólares o litro do diesel tipo 3 E em 300 guaranis, 0,043 dólares o litro de gasolina. No Paraguai, o povo se manifesta. E aqui no Brasil, será que também? Deixe aí seu comentário.